A preocupação de criar emprego, criar oportunidade para as pessoas. E a agroindustria é a verdadeira vocação do Tocantins. Gigilinho é uma atividade que nós temos pouca experiência, mas está entrando no Estado. E esse grupo está trazendo aquilo que é de mais moderno. O que é? Eles financiam o produtor para que ele planta o gigilinho, depois eles compram o gigilinho industrializado dentro de emprego. É isso que a gente quer, melhorar a vida do produtor rural. E Gurubi é uma cidade estratégica, muito bem localizada. E nós estamos sentindo muito orgulho de fazer essa parceria com o município e com a prefeita para a indústria da nossa cidade. Obrigada, presidente. Beleza. Prefeita, é oportunidade. Criar oportunidade, isso também é uma agenda do município. É uma agenda fortíssima. A questão de trazer novos empreendedores, criar negócios para gerar emprego e renda é um dos focos positivos na nossa gestão. Nós temos conseguido bastante sucesso nessa área. E é muito importante essa parceria com o governo do Estado, porque grandes empreendedores procuram o governo do Estado através das secretarias e o governo do Estado tem toda uma política de desenvolvimento do Estado. Então eu quero aqui agradecer ao governador em exercício, Laurelis Moreira. me ligou, falou desse empreendedor, já está aqui em nossa primeira reunião. Vamos mostrar as áreas. Nós temos áreas para empreendimentos desse porte. O nosso objetivo é que o Grupo cresça juntamente com todo o Estado. Obrigada. Escolher a área, a região sul, também é uma visão da igreja de que aqui é um polo. Aqui é um centro estratégico para nós, primeiro pelas condições agronômicas da região, são muito propícias para a cultura de Virgilim. A gente entende que Virgilim vem para revolucionar a safrinha, a região sul do Estado. E a região tem se tornado um polo especialmente logístico. Então para a distribuição de sementes de qualidade para o produtor brasileiro, ali na nacional, a gente entende que o Tocantins vai ser muito estratégico para nós e o Grupo está no centro dessa estratégia. Certo? Desenvolver o Tocantins é também entender que lugares como a região sul do Estado de Gurupi têm essa capacidade? O fato, o Grupo tem, reúne todas essas condições, né? Nós estamos aqui num entroncamento importante, próximo à Bahia, próximo ao Goiás, próximo ao Mato Grosso, que são os grandes centros de produção. E essa empresa vem trazendo uma genética diferente, mais produtiva, com mais resistência e que com toda certeza vai dar ao nosso produtor muito mais competitividade. E aqui, sendo uma alternativa importante para a safrinha, uma vez que nós temos menos chuva do que nas outras regiões, e ele vai muito bem nessa condição de clima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.